... absolutamente desumanas, muitas vezes ilegais, degradantes, e que a consequência disso não é ruim só para quem está cumprindo a pena em privação de verdade. A consequência é péssima para o conjunto da sociedade, porque essas pessoas saem, porque é um dinheiro público pessimamente utilizado, porque não há qualquer investimento ou preocupação com aquelas pessoas, toda a lógica é da segurança, e essa é a principal razão para não haver o devido investimento na área de saúde dentro das prisões. E nesse sentido, no que diz respeito ao tratamento das doenças mentais, das pessoas que deveriam estar cumprindo medidas de segurança em lugares especializados, com mão de obra especializada em investimento do SUS, não acontece. Agora é importante dizer, além de falar da importância pedagógica dessas matérias, que aqui no Rio de Janeiro, deputado Assírio Diogo, no ano de 2010, no final de 2010, nós aprovamos aqui uma lei importante que criou o Comitê de Prevenção à Tortura e o Mecanismo de Prevenção à Tortura. Essas duas, essa lei cria, baseado no protocolo da ONU de enfrentamento à tortura e de combate à tortura, e nós nos aproximamos muito do que diz o protocolo da ONU em relação ao combate à tortura. É a lei do Brasil inteiro a mais avançada em relação ao enfrentamento à tortura, aos maus-tratos, e uma realidade que já dura tantos e tantos anos na história do Brasil. O Comitê é paritário, hoje a presidência está na OAB, mas já foi aqui da Comissão de Direitos Humanos, e eu era o presidente do Comitê. São 16 entidades, 8 do Estado, 8 da sociedade civil. Esse comitê elege o Mecanismo, que são seis pessoas que têm o mandato eleito pelo comitê e que entram nos lugares e que visitam as unidades de privação da liberdade, tanto as unidades do Degase, quanto a questão da saúde mental, quanto dos presídios. É fundamental entrar nos porões, quebrar a invisibilidade, chegar perto dessas pessoas, conhecer essa realidade, produzir documentos. É assim que se enfrenta a tortura. A tortura não se enfrenta no discurso parlamentar, a tortura não se enfrenta num artigo de jornal, tudo isso é importante, mas a tortura se enfrenta visitando os lugares onde a tortura acontece, porque a tortura tem endereço. Quem mais viola os direitos humanos é o Estado, historicamente. E nós sabemos quem são os torturáveis, historicamente falando, também na história do Brasil. Então é muito importante a criação desse mecanismo, e foi criado, ele começou a funcionar em meados de 2011, então tem pouco tempo, mas é um grande avanço. E aí, nesse sentido, eu tive a preocupação, inclusive, de mandar esses relatórios ao repórter que fez esse belíssimo conjunto de matérias, porque sobre os nossos manicômios, sobre as nossas prisões, sobre as nossas unidades de privação de liberdade, tem inúmeros documentos de visitas contundentes, produzidas pelo mecanismo aprovado aqui na Assembleia Legislativa, com denúncias seríssimas. Esses documentos existem, precisam ser apropriados por nós, apropriados pelo poder público, e nesse sentido, ontem tive uma excelente reunião com a nova presidente do Tribunal de Justiça, que me recebeu de forma absolutamente carinhosa e muito proveitosa, no sentido propositivo, ela quer fazer grupos de trabalho em cima das CPIs que nós aqui realizamos, e ela vai receber os membros do mecanismo na semana que vem, porque ela quer fazer com que o judiciário possa se aproximar das pessoas do mecanismo, porque o enfrentamento à tortura é de todos nós, e quem tem vida pública tem uma responsabilidade gigantesca sobre isso. Então, nesse sentido, é muito importante, porque o mecanismo mesmo aprovado por lei, hoje ainda carece de uma estrutura, não tem carro, não tem sala, não tem computador, não tem estrutura de trabalho. Muitas vezes você tem que visitar um presídio em Japeri, em Bangu, ou no interior do Estado, como é que você se desloca? Por aí, por aí, muitas vezes, emergencialmente, fruto de uma denúncia. Então, estruturar o mecanismo é estruturar a luta contra a tortura. Se alguém se sensibilizou com essas matérias do Globo, que se sensibilize também com a importância de darmos mais condições de trabalho ao mecanismo de prevenção e combate à tortura, que funciona hoje no Rio de Janeiro, aprovado por lei. Porque muitas vezes a gente aprova a lei para não ser cumprida. Muitas vezes a gente aprova a lei para dizer que aprovou, mas não está preocupado com a efetividade que essa lei vai ter na vida real das pessoas. Isso vale para qualquer casa legislativa. Isso a gente não pode fazer diante desse tema. E, por fim, presidente, guardando alguma relação com isso, eu recebi, essa semana, uma carta do Movimento Nacional de Direitos Humanos, com quem sempre dialoguei e tenho grandes amigos, falando de um episódio terrível, que foi a morte de um jovem, filho de um jornalista e cientista político, o Dermi Azevedo. O filho dele se chamava Carlos Alberto Azevedo. Ele se suicidou. E a razão desse suicídio, o pai fez uma carta e, mais do que qualquer comentário que eu possa fazer sobre esse assunto, eu prefiro aqui ler a carta do pai, que é, enfim, algo muito forte, muito contundente. Luto. Meu coração sangra de dor. O meu filho mais velho, Carlos Alexandre Azevedo, suicidou-se na madrugada de hoje, com uma overdose de medicamentos. Com apenas um ano e oito meses de vida, ele foi preso e torturado, em 14 de janeiro de 1974, no DOPS Paulista, pela equipe do conhecido delegado Sérgio Fleury. Todos conhecem esse nome, né? Onde se encontrava preso com sua mãe. Na mesma data, eu já estava preso no mesmo local. Cacá, como carinhosamente o chamávamos, foi levado depois a São Bernardo do Campo, onde, em plena madrugada, os policiais derrubaram a porta e o jogaram no chão, tendo machucado a cabeça. Nunca mais se recuperou. Como acontece com os crimes da ditadura, de 64 a 85, o crime ficou impune. O suicídio é o limite de sua angústia. Conclamo a todos e a todas as pessoas que orem por ele, por sua mãe Darcy, Darcy, perdão, e por seus irmãos Daniel, Estevam e Joana, para que sua, nossa dor, seja aliviada. Tenho certeza de que Cacá encontra-se no paraíso, onde foi acolhido por Deus. O senhor já deve ter lhe confiado a tarefa de consertar alguns computadores do escritório do céu e certamente o agradecerá pela qualidade do serviço. Meu filhinho, você sofreu muito. Só Deus pode, copiosamente, banhar-te com a água purificadora da vida eterna. Seu pai. Presidente, é difícil qualquer comentário depois da carta de um pai que não perdeu o seu filho agora, né? Passou toda a vida do seu filho com angústia de alguma maneira do que representou a ditadura militar no Brasil. Página infeliz da nossa história desbotada da memória de tantas gerações e das novas gerações. Nesse sentido, fica aqui diante dessa carta, presidente, o apelo para que a Comissão da Verdade seja instituída no Rio de Janeiro definitivamente. É uma vergonha diante de casos como esse e tantos outros que o governador Sérgio Cabral não tome as devidas providências que deveriam tomar. Essa casa aprovou a Comissão da Verdade. Cabe ao governador apenas instituir essa comissão. Fica aqui o apelo diante de um fato contundente como esse. Obrigado. Obrigado.